Fala galera querida, hoje é dia de mandar dicas capilares para vocês que mandaram muitas perguntas para mim no meu Instagram Postei uma fotinha de cabelinho azul, ainda estou considerando a possibilidade de pintar de novo de azul, estou com saudades E aí vieram quase 500 perguntas e nossa senhora, está sendo um pouco difícil da conta dessas perguntas, mas vamos lá Uma das perguntas que também a galera mandou a rodo foi basicamente Quantas cores de cabelo eu já tive na minha vida? Olha, essa pergunta é muito difícil porque eu já tive praticamente todas A primeira cor que eu pintei foi lá em 2002, em novembro de 2002, eu lembro muito bem Eu depois de pesquisar muito, tentar entender, encontrar soluções para a minha vida Que eu queria ter cabelo igual da pequena, seria igual da Lola com a Lola Eu falei, nossa agora é minha vez, eu vou, já sei como é que faz Não vou estragar meu cabelo, vou deixar ele lindo, vai rolar esse negócio, vai ser incrível Aí eu fui lá e pintei num salão que eu fui E aí eu saí de lá com o cabelo não vermelho, não, ficou vinho Aí eu fiquei frustradíssima porque eu cheguei lá querendo ficar igual a por Lola Corra E eu fiquei assim, ó, não é a mesma coisa Aí eu fui de novo, falei, não, é tipo, sabe tampinha da Coca-Cola? Então é esse vermelho assim, entendeu? É tipo uma boneca, é tipo, cor que não existe, cor que ninguém nasce Sabe? Deu pra entender? Lógico, tá, tudo bem, mas acho que vai estragar seu cabelo Rolou todo um medo assim, né, do cabelereiro, eu falei, nossa, será que é tipo, vai ser um desastre? É, faz aí Aí finalmente tive o cabelo colorido, graças a, né, a minha insistência, a minha insistência E fiquei assim, ó, com esse cabelo super neon Sabe o que aconteceu? Eu fiquei em crise um pouco Eu ficava no espelho me olhando e falava, nossa, gente, será que exagerei? Acho que é muito neon, né, tipo, chega a doer um pouco os olhos Mas na época eu tava com esse desejo tão grande, assim, né, de dar uma alucinada no meu visual Porque eu sempre tinha tido cabelo natural, que é essa cor aqui, né Quando eu vi eu estava viciada no cabelo vermelho E aí eu usei muitos anos de cabelo vermelho Usei, tipo, de 2002 a 2000 e... Final de 2005, quando houve um término de relacionamento De um namoro de 5 anos, inclusive Que foi, nossa, intenso Quem já namorou muitos anos sabe o que acontece quando você termina Você fica, tipo, com uma crise de identidade, assim Especialmente quando você é tão novinha Porque é bem a fase que você tá se desenvolvendo E você tá meio que criando sua identidade E aí você começa a criar sua identidade Junto com a identidade de outra pessoa E às vezes eu acho que isso tudo confunde muito Fiquei muito mal com o seu término de namoro Minha amiga falou pra mim Amiga, você precisa de uma grande mudança na sua vida Até então eu não bebia, não fazia nada Era praticamente Strayhead E aí essa amiga falou Se joga, não as drogas, mentira, não E aí eu tive o meu primeiro parroio da minha vida Em 2005 E eu tinha 23 anos Essa é uma pessoa muito atípica, gente Até então eu não bebia Eu ia com todos os meus amigos pro bar Todo mundo pedia cerveja, cerveja, cerveja Suco de laranja, por favor Eu ia pras baladas e aí eu falava Então, sabe esse suco aí de pêssego Que são de fazer drinks? Então eu quero só o suco Sempre fui do tipo que Ah, não importa o que as outras pessoas fazem Não importa o que eu quero fazer Se todo mundo tá fumando cigarro Ah, eu não quero fumar cigarro Não vou fumar Se todo mundo tá fumando maconha E eu não queria fumar maconha Não, eu não fumei maconha Todo mundo tava bebendo Eu não queria beber Ué, eu não bebia Não sei Tá tudo bem Eu não preciso fazer o que todo mundo faz Pra ser feliz ou pra ser aceita Vida que segue Aí pintei o cabelo de vermelho Numa época em que ninguém tinha cabelo colorido, né Foi assim um pouco complicado Porque diferente do que vocês vivem hoje em dia Que é tipo Ai, como é legal ter cabelo colorido Nossa, tem campanhas em marcas enormes Com cabelos coloridos E desfiles da Chanel Com cabelo colorido Na minha época Você pintava cabelo de colorido Você era uma pessoa meio maluca Assim, era tipo As pessoas tinham uma expectativa meio negativa de você Especialmente porque eu tinha um look mais Gótico, punk, amo Sei lá o que eu era E aí as pessoas achavam que eu era uma pessoa do mal Mas eu sempre fui uma pessoa muito fofa Sendo uma das primeiras referências pra muita gente Que nunca tinha visto cabelo colorido Acho que eu ajudei as pessoas a entenderem Que cabelo colorido pode ser fofo Daí eu tava de cabelo vermelho durante um tempo Fiquei tipo 5 anos de cabelo vermelho Aí rolou um fim de relacionamento E aí várias pessoas falavam pra mim Nossa, você nunca vai poder mudar o seu cabelo, né Porque tipo, marimão é cabelo vermelho Ninguém vai conseguir te identificar com outra cor Aí eu comecei a ficar preocupada Falei, gente, será que eu não posso mudar a minha cor de cabelo? Que ninguém vai saber quem eu sou mais Não Aí eu pintei o cabelo de verde Verde água Eu queria um verde água E aí foi um pouco difícil Porque pra passar do vermelho pro verde água Não sei se vocês conseguem entender o que isso significa Uma coisa que talvez as pessoas que não pintam o cabelo não saibam É a tinta, ela não sai por completo Se eu for no banheiro e lavar tipo umas 10 vezes Meu cabelo vai continuar rosa Ele não sai que nem tipo uma magia E mesmo se eu passar tipo um mês lavando o cabelo O meu cabelo não vai ficar branco de novo Ele não vai voltar a ser loiro Ele vai virar um loiro manchado de rosa Então quando o meu cabelo tava vermelho Ele ficava com um laranja meio feio E não saía esse negócio Então eu tive que passar um descolorante em cima do meu cabelo Que já era descolorido Não façam isso nunca A não ser que seja a sua última alternativa Sério Na minha época eu não conhecia ainda nenhum produto que tirasse A tinta do cabelo Mas eu já sei que isso existe hoje em dia Daí eu fiquei com o cabelo verde água Do verde água Aí eu percebi, entendi o que significava Mudar de uma cor radicalmente Porque o laranja Esse laranja feio desbotado Ele permanecia Se você juntasse o verde claro por cima Ele ia somar a cor Ia ficar uma cor horrorosa Então eu tive que passar descolorante Aí meu cabelo ficou mais fraquinho Ele começou a quebrar Feito verde água Aí depois do verde água eu falei Ah, entendi Não dá pra fazer vermelho ou verde Porque o que acontece é o seguinte Se você segue a cartela de cores As cores são mais próximas Não vai dar tanto problema Agora se você passar do vermelho pro verde Vai somar os restinhos de cores E vai dar nhaca Agora do restinho de verde pra um azul Funciona Do restinho de azul pro roxo Funciona Do restinho de roxo pro rosa também E do rosa pro vermelho Ok Que foi exatamente o caminho que eu fiz E aí nessa época eu já tava na MTV Entrei na MTV com o cabelo Vermelho e meio rosa Daí eu usei esse cabelo durante um ano Porque aí eu comecei a entrar no mês de que eu ia usar uma cor por ano Não sei porquê Eu entrei nessas Falei Ah, vou usar uma cor por ano Porque minha memória é bem ruim E aí eu comecei a achar que talvez eu fosse ter mais facilidade de lembrar da minha vida Pelas cores Vocês já viram o vídeo que eu tenho problema de memória? Então assistam Porque eu tenho problema de memória É sério Daí eu tava de vermelho e meio rosa No primeiro ano da MTV Aí depois no segundo ano da MTV Que era 2009 Eu fui pro cabelo azul Que eu usei um ano Depois do azul eu fui pro verde E do verde eu fui pro rosa pastel E essa mudança foi difícil de novo Até então também ainda não conhecia nenhum produto Que fosse desses que tira a tinta Que é uma parada que graças a Deus me inventaram Mas enfim Não tinha na minha disposição O que eu fiz Joguei descolorante por cima Aí você vai estragando seu cabelo né A longo prazo Mas deu tudo certo Meu cabelo graças a Deus Ele é muito forte O fio é bem grosso E ele descolora bem rápido E ele naturalmente não é tão escuro Ele é um castelo claro Daí eu usei um ano de rosa bebê Que foi muito fofinho Eu adorei essa cor Ai essa cor é muito fofa E aí depois eu pintei de azul, rosa e roxo Essa combinação era muito legal Daí acabou a MTV Eu fiquei o que? Deprimida de novo Foi tipo terminar o namoro Naquela outra vez Eu pensei Preciso me encontrar Aí eu comecei a pintar de várias outras cores Plá, 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 plá Daí eu ia mudando toda hora Eu desapeguei da ideia de uma cor por ano E comecei a testar várias cores E sei lá o que aconteceu com a minha vida Que eu comecei a, sei lá Viajar E ver o que eu queria fazer E sei lá A vida sem MTV é muito difícil Blá, blá, blá Acabei indo parar em Nova York E em Nova York encontrei a Maury Jr Marimun, você não quer trabalhar comigo? Faz o que você quiser aí Fala aí o que você quer fazer Aí eu falei Poxa, eu não sou muito boa assim, né De tipo, em festas de celebridades e tal Não é muito minha vibe Mas eu posso fazer os lançamentos culturais? Tipo, filmes, peças, livros? Ele falou Pode, Marimun, pode, pode Aí eu topei Fui E pensei Ah, agora eu quero um cabelo Pra trabalhar na Maury Aí eu pensei O que combinava com a Maury, né Eu imaginei uma coisa mais chique Assim, sei lá E aí eu inventei esse look Que foi o cabelo bem loiro Com as pontinhas rosas Que eu achei na internet Uma referência Eu achei muito bonito Bonito, né Gostei Eu tenho muita vontade De voltar pra esse cabelo Mas, gente Como é difícil o loiro, hein Platinado, então Nossa senhora Mas é praticamente impossível O segredo Se você quiser tentar É ir num profissional Muito bom Que vai Toda vez que descolorir Vai deixar exatamente o mesmo tempo E o mesmo produto E a mesma porcentagem De mistura de água oxigenada com pó Se a pessoa fizer exatamente igual Toda vez O cabelo não fica listrado Mas o que acontece na maioria dos salões As pessoas têm muita preguiça Fazem tudo de qualquer jeito E não se preocupam muito com seus clientes Então as pessoas ficam com cabelos listrados Isso é tradicional Aí, eventualmente, a gente chegou nesse cabelo aqui Como foi que a gente chegou nesse cabelo aqui? Deixa eu lembrar Aí fiz multishow Com esse cabelo incrível Aliás, que eu usei três cores Que eu falei Ah, agora saí da Mora Junior Tô nessa vibe festivais Fui até o Coachella com o Fernando Schlepper A gente fez aqui no Ensai Incrível também Então tava nessa vibe cabelo colorido Depois eu dei uma enjoada Um pouco das cores Eu quis fazer uma cor um pouco mais neutra Ai, sei lá, gente Nem lembro mais Passei por várias cores aí E aí, eventualmente, cheguei num tom mais neutro Aí, eventualmente, eu cheguei nesse cabelo aqui que eu tô Que é o quê? É uma raiz natural Por quê? Porque deixa o cabelo mais forte E eu gosto da minha raiz natural Eu tava com uma vontade, na verdade, muito grande De deixar meu cabelo inteiro natural Que era o que eu tava meio que fazendo Mas aí não deu muito certo Se meu cabelo quebrou E aí eu mantive esse tom de rosa Que eu gosto muito de rosa É uma das minhas cores favoritas De pintar o cabelo E eu acho que é legal Porque ele acaba combinando mais com as minhas roupas E é verdade, gente Às vezes as pessoas me perguntam Ah, que cor eu pinto de cabelo Eu falo Velho, olha o seu armário Porque depende muito das cores de roupa que você usa Tipo, no final das contas Eu acabo comprando muita roupa preta Porque ela meio que combina com todas as cores de cabelo E às vezes tem umas roupas super iradas que eu compro Aí eu mudo de cor de cabelo Eu falo Nossa, vai ficar horrível agora Tipo, sei lá Tons de rosa Sabe esse rosa que tá bom na moda agora hoje em dia? Meia essa cor assim de rosa Olha como não sei se fica legal Não gosto Basicamente é assim que chegamos nessa situação atual E eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer no meu cabelo Nas próximas experiências capilares que eu vou fazer A vida é assim Eu nunca planejo muito Porque toda vez que eu tentei planejar Não deu muito certo Mas de qualquer maneira Digam aí quais são os cabelos que vocês mais gostaram Ou talvez coisas que eu não experimentei ainda Que vocês acham que eu poderia experimentar Eu não prometo nada Mas de repente pode me dar aí ó Uma ideia e uma vontade E um brilho no olhar Olha que ideia boa E aí quem sabe eu escolho a sua ideia Pinto meu cabelo do jeitinho que você sugeriu Enfim, esse é o vídeo de hoje Fica aqui um beijo gigante pra vocês Por favor, deem aquele like Inscreva-se no canal se vocês não estão inscritos E ativem as notificações Ok? Beijocas para todos Muah Tchau Tchau Tchau